Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo que vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo da ferida viva No meu coração Já passei no vento e você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Resta lembrar o seu quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles não apareceu Ai, sim, ei Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência, juventude Já em casa, guardado por Deus, tornando vi o metal Minha dor é perceber que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais